Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais de aqui do canal, quem vos fala é o Molusquete Hoje nós seguiremos com a história de Hogwarts Legacy, espero que vocês estejam bem Por que mano? Porque hoje nós temos uma missão principal pra fazer que é nas sombras da montanha Parece que apesar do nosso desentendimento ele gostaria de continuar nossa busca parte final do tríptico Aparece contra uma pista sobre a localização de me encontrar na costa sudeste, encontre com o Sebastian na costa Sejam bem-vindos, deixe seu gostei aí né mano E vamos seguir com a gameplay do nosso jogo, que eu tenho que ir a um quilômetro e pouco daqui né Estamos aí mais ao longo, vamos embora, espero que você esteja bem Mano, a gente vai entrar no Amazonas aqui, que é o Amazonas meio embaçada tá Eu vou dizendo assim, é pra deixar todo mundo ciente que simplesmente estamos ferrados tá Por que? Não, não, não ouviu nada Meu Deus cara Tem duende aqui né, a gente não tá num lugar muito de boas-vindas, pra ser bem sincero E a partir daí é de onde nós seguiremos a nossa história Espero que vocês estejam bem, pegue a comidinha, pegue seu lanchinho E venha com nós, pra mais um episódio de Hogwarts Legacy Tentar atravessar isso aqui ó mano, rapaz Que isso tem tipo um enigma aqui Caraca tem tipo um enigma ali mesmo aí Tem uma parada flutuante Que isso Poucos bruxos e brucas e chaves identificam corretamente a história dos labirintos nativos da Escócia Tem origem Bruxo das trevas do século XV, conhecido como Eulon Blackwood Nascido Eulon Blackwood e uma parte não mais da família Wood e Eulon Era incompreendido por seus pais Buscou refúgio, o ramo da família Poda de Seves, ele supostamente conseguia controlar Não gostei desse barulho Não gostei desse barulho Eita É Ui Acho que eu vou ter que vazar daqui né gente Novoquei os bichos errados Tá Pô, tá valendo ali um negócio novo que eu nunca vi, tá ligado Tá bom Eita, parece que isso aqui é um Um Trasgo de armadura Da Porra Men O que eu não daria por uma xícara de chá de cogumelo O Querendo droga Meu Deus cara Pergunta é, como é que eu vou passar por um Trasgo de armadura nível 24 cara Talvez caminhando assim mesmo Talvez caminhando assim mesmo Trasgo fortificado, nível 26 Moleque Pô, eu tô onde eu definitivamente não deveria tá E pelo visto tem um caminho que vai ser pela montanha O que? Meu Deus mano, tô ferrado Comandante apoiadora Comandante apoiadora Comandante apoiadora Não tem de humanos pra enfrentar Eu dou conta de todos Os humanos sempre fogem quando me veem Cara, tem muito Eu vou eliminando eles na manha, né? Não tem porque eu Dar a vida Caraca, esses duendes aqui Tudo Run Rock, né? Apoiador assassino Tá Meu Deus, cara É muito anão, né? Quer dizer, duende Eu confundo duende e anão Parece que é tudo a mesma coisa Consegui meter um Mandar um bombardo Ué Chute essas pedras aqui Só pra atrapalhar meu caminho Ah Tá Pegar os baús, né, mano? Já que a gente tá num lugar hiper raro Por que não? Luvas de quadribol invencíveis Ó Desse tipo de coisa que a gente gosta Tá Vamos lá Valeu Falou Falou Menos um Menos outro Caraca, moleque é muito bicho Vocês não fazia ideia Vocês não faziam ideia É velho Olha lá Olha lá Ai, ai Ai, ai Caraca, é que Berytio estranho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus, cara Quem é esse, cara? Ah Dinheirinhos Vamos lá Papo reto Eu não queria dinheirinhos Agora eu queria poção, tá? Mano, eu tô num lugar aqui A gente já começou Esse episódio Tem tudo pra dar errado, né? Hum Tem itens, né? Olha só Ah, eu tô sem espaço Eu sempre tô sem espaço Pra minhas paradas, né? Vamos lá Equipamento Nós ganhamos uma luva muito top, né? Luva de couro marrom Luvas decoradas De junípero Caraca, nível 25 mínimo Pô, na moral Isso aqui vai de caixa Destruir Dá 57 Esse aqui também vai de caixa Vamos ver o que nós ganhou mais Esse óculos aqui também pode ir de caixa Vestes De caixa 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 Tá, a gente tem umas roupas muito top Não tem porque a gente se preocupar mais, né? As outras roupas tem que ter nível pra conseguir Eu ainda nem nível tenho Cachecol Risca de giz Tá bom Vamos lá, gente Como é que o Sebastian passou por essa galera, assim? E eu tenho que cortar a mina, tá ligado? Porque, sério, não tem outro caminho sem ser cortar a mina Simplesmente se vira aí, meu irmão Aí, tem um TP aqui Tá, porra Esse lado aqui Eu não tinha vindo ainda, hein? Costa Norte Pois e dar Infelizmente o fato de que essa antiga bússola dos trouxas ficou aqui Significa que a Que quem a perdeu deve estar vagando pelo país de galhos agora Peraí, se eu posso Será que eu posso cair aqui? Ah, eu posso Olha que maneiro Tá, gente É por aqui mesmo que a gente tem que ir Pô, eu vou aproveitar e fazer desafio aqui de Quadribol, né? Porque não é todo dia que a gente consegue Esse é o grande problema das pessoas com foco, né? Eu, no meu caso, eu só me ferro O meu foco é uma porcaria Beleza Eu me dei mais um desafio Cara, tem muita prova de Merlin aqui, tá? Eu só passei reto Não, eu não tenho nada a ver com isso Com isso Tá Vamos lá Interrompa um golpe aéreo de um inferno em chamas com bombarda Caraca, mano Caraca, mano O mapa desse jogo, como eu venho dizendo no decorrer dos episódios Ele é imenso, né? Porra, olha isso aqui A gente vai ter que ir numa antiga ruína super mega longe de Hogwarts, tá ligado? Caraca Ainda bem que tem a parada do aparatar, né, mano? Senão a gente tava muito ferrado Imagina ter que explorar tudo isso aqui Revelio Vamos ver se o Revelio me mostra Olha lá Caraca, o Revelio mostra muita coisa, mano Tem dungeon, tem prova de Merlin Tá, porra Eu vou aproveitar que já tô chegando E vou fazer essas paradas aqui da professora Kogawa Que eu sei que é tudo tarefa dela, né? Conhecemos a nossa querida professora de... Olha ali, uma mina Caraca Caraca, tem um buracão na parede, né? Tá Só lugarzão bizarro Tá Aí, aqui é só a gente descer Ok Temos que esperar o Sebastian, né? Será que ele vem de dia? Ó, vem no anoitecer também Essa costa não é nada agradável Não mesmo Fala Eu recebi a sua coruja Agradeço Que bom que você veio A mínima, né? Tem vários apoiadores de Rainrock Vindos da costa Ouvi um deles dizer Que estão indo pra outra caverna Como aquela que encontramos Como eles ainda estão um passo à frente Não tem como saberem do tríptico Não faço ideia Eu vi outra memória Dessa vez Era de uma guardinha chamada Niamh Fitzgerald Ela tava irritada com a Isidora Por usar magia ancestral Mas ainda não sei Qual a ligação com o Rainrock Ela deve ter falado com o Rainrock Esses guardiões estão brincando com você Precisa arrancar mais informações deles Não é fácil, né? Pra acessar essas memórias Eu preciso concluir uma prova Não é tão fácil quanto você pensa Estão me mostrando as memórias Em uma ordem específica Eles... Ou eles não confiam em você Ou você não se importa com a Anio Bastante pra questionar mais Ih, calma aí Talvez eu deva fazer isso sem você Eu me importo com a Anio Mas já cansei de dar explicações Não acho melhor a gente se separar Não Não foi isso que eu quis dizer Eu Nós ainda não encontramos respostas E eu preciso delas Pela Anio Eu sei Agora Que tal a gente ver Por que o tríptico nos trouxe aqui? Ah, é Tu acha que Tu é o Bambambam Tá Fique de olho Eu vi um pessoal do Rainrock Se afastando do caminho Logo à frente Por que será? Saqueando, imagino eu Guardava os itens valiosos do vilarejo Hum Mas está abandonada Desde que eu tomou a costa Tem alguma parada lá Cavando, ó Como se fosse uma mina Eita Já vi inimigo do Rainrock Mas se não comer Até encher Dá pra continuar Comandante apoiador Faz uma refeição grande E ficará lento Coma pouco E ficará ligeiro Mas quem quer Petríficos total Caraca É uma mina mesmo Uma máquina de mineração Ah, cala a boca Todos os apoiadores De o Rainrock Merecem o mesmo Bom trabalho Obrigado Bombada Eu querendo explodir as coisas Era só passar pelo ladinho Tá Tem testado Eles são considerados Maus presságios Hum Nem todos pensam assim Pois é Eu sei disso Nem eu Certo Eu estou tentando conversar Não vou subir essa montanha Em silêncio Tá com medinho Logo um som serinho Com medinho Eu vivi pra ver isso Tá, vamos passar por aqui Vamos subindo Cara, olha que lugarzinho Né, mano A gente se mete em cada lugar Viaje pelos caminhos sinuosos Beleza Ninho de trestalho Calma, não corre Meu Deus Esse moleque, mano Que mané Caraca Moleque cansado de plano Cansado de plano é o cacete, irmão Só segue a minha cal Ai, cara Olha Vou te dizer, gente Às vezes a gente dá chance Pros cara Trabalharem contigo E é esse tipo de coisa Que a gente precisa enfrentar Tá, ligado Tá, bombarda Expelhar Isso aí Isso aí Isso aí Invasão Teu poder Teria de acostumados Ainda Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ah, tá bom, Vingadores Esse moleque, cara Fiquei tendo entretado com todo mundo Uhum Aham, tá bom É, tu quase nos matou, moleque burro Na real, fui eu que comecei a treta, né Então Acho que eu também tenho um pedacinho de culpa nisso Ó, tem um baú aqui Concentração 3 Hum, talvez aqui eu tenha que tacar fogo Eu acho que é Hum, tem alguma coisa aqui Fazer a máquina funcionar É, deve ter alguma parada ali Sim, o que que é? Eu só liguei a máquina Tá, tragem Repositório Se bem que os seres humanos Também tem umas ideias bem ridículas de propriedade Só passemos, só passemos Deixa eles lá Não tem pra que a gente tretar, né Vamos evitar Estamos chegando, gente Seja lá o que for Seja lá o que nos espera Concordo Bruxo bom é bruxo morto Renrock leva isso a sério E faço questão de ajudar ele a cumprir esse objetivo Ai, bruxo bom é bruxo morto Bolsonaro É o Bolsonaro É o Bolsonaro Eu poderia dormir como uma perna Patrulheira apoiadora Tem um TP aqui, hein Túnel da torre Não interessa Tá Ok Ih, caiu o corpo dele ali Ai, cara Esse moleque vai nos matar, tá ligado Calma Lodgok disse Ah O seu amigo duende Já chega disso Nem todos os duendes são como Renrock Não sou o inimigo Queremos a mesma coisa Achar respostas Exato Achei que queríamos a mesma coisa Queremos sim Escuta Lodgok sabe coisas sobre Renrock Que nem imaginamos Ele me disse que Renrock acabou descobrindo sobre os Guardiões E estava escolhendo tudo o que tem em relação com eles É por isso que eles parecem estar sempre um passo à frente Eu sei o que eu estou fazendo Ih, botei a banca na mesa Você tem que confiar em mim Ou Não vejo como vamos seguir juntos Tá Tudo bem Sinto muito Estou deixando minhas emoções me controlarem Ai, emocionado Segura o teu cu E não acho que consigo ajudar a Annie sozinho Bom Renrock claramente sabe mais do que pensávamos Temos que tomar cuidado e fazer isso direito Manter a cabeça fria Temos muito trabalho pela frente Precisamos nos unir se quisermos encontrar a última peça do tríptico Obrigado Tem um pouco mais de lucidez agora Caraca, moleque Que é foda Depender de um emocionado num momento de ação e treta Onde está cheio de bicho extremamente poderoso Tipo, a gente está no ninho dos doentes Aí o moleque Ai, vai porrada Mano Não é assim Isso que a gente nem está enfrentando os trasgos gigantes Os trasgos de armadura Essa parada toda Ai, olha Cada um Que eu vou te dizer, viu gente Sebastião é um cara legal É um amigo Pá Puma Se deixa levar pela emoção Ficar brabinho Carinha da Sonserina Carinha Beleza Até agora tudo bem Encantador Então vamos lá Derrote aranhas Aranha é um de menos Primeiro É mais安 Rochester Ah, ele fica Outro meu deus mano, eu tava nessa porra meu deus mano, é muita oi oi E dá-lhe aranha né gente Tá bom Legal Onde a gente tem que ir pelo outro lado Eu dei mó voltinha achando que ia ser por aqui Que isso O Sebastião me assusta sim É um barulho de pedra Tá ligado Toma Bombarda Meu Deus É muita aranha Caraca Explodiu um Toma Toma Pois é né Tem até aranha Quer dizer tem até aranha Tem até teia Meu Deus Caraca Ah é óbvio né Batedores Pinhento Galharé Meu Deus, meu Deus! É muito bicho, velho! Toma! Meu Deus! Pode ter sido o único desafio. Melhor começar a procurar por runas. Tá. Ah, meus espaços estão cheios, gente. Voltei lá, eu que descartar mais equipamento feio. Cachecol. Porra, esse cachecol aqui é melhor do que o outro, né? Esse aqui que tá aqui equipado também. Vai tudo de caixa. Roupa. Ganhei alguma roupa melhorzinha? Porra, ganhei uma roupa melhorzinha. Vai de caixa. Vai de caixa. Tô ganhando umas roupas que são melhorzinhas, né? Isso é bom. Luvas da floresta com feixe. Já vimos símbolos de runas como esses. Revelio. Ah, é aqui, ó. Incendio. Isso. Tem que abrir? Hum, deve ter outro. Ali, ó. Aí. Tá. Caraca, mano. Ih, tô pegando o pote de vida. Não tô gostando. Um trasga, né? Top. Vamos lá, né? Tem escolha? Não. Não. Desce. Procedo. Tipinho. Um brinco. Um bar. Um brinco. Procedo. Desce. Um brinco. Beleado. Um brinco. Um brinco. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Ah, essas aranhas, velho. Mano, próximo eu vou de caixa. Tá correto? Eu não tenho nenhuma pote pra tomar. Meu Deus. Essas merda dessas aranhas, cara. Aranhas, aranhas. Mano, eu morri por causa das aranhas. Sua jornada terminou. Tentar novamente, né? Cara, um trasgo e cinco mil aranhas aqui. Porra, mano, é muita aranha, velho. Que ódio. Eu nunca imaginei que ia precisar das pote. Mas, nossa, como eu gostaria do Mareu Duros agora. Porque é muito chato, mano. É muito bi. É muito... Muita aranha, tá ligado? Sabe quando o boss não é tão difícil, mas as cria do boss atrapalham a tua vida? É basicamente o que tá acontecendo aqui. Mas esse pitará vai tomar tanta porrada, mano. Nem que eu tenha que matar aranha por aranha. Ah, tá. Tem que fazer ele bater na parede. Ai! Tô quase, mano. Tô quase indo de caixa, hein. Tô quase indo de caixa, tá ligado de caixa, tá ligado de caixa, tá ligado de caixa, tá ligado de caixa. Tá, dessa vez eu apanhei. Vocês viram, né? Eu tenho um negócio pra dizer pra vocês. Sabe o que eu fiz dessa vez? Eu apanhei. Tem que ser um bombardo aqui, hein. Ah, um reparo. Nossa Viva a magia do reparo Tá Diz que é o baú dos tesouros Toca de dormir, caqui Ai, testou tudo o que eu preciso Oh, justizidora Quanta alegria senti eu ajudar meu pai após todos esses anos Por ouvir sua voz novamente, não consigo descrever como senti Confesso que me espantei com a reação dos guardiões E eu devia ter imaginado Como poderia ficar de braços cruzados Quando eles tinham o poder de fazer tudo tanto bem Quem é o professor Hacker para me dizer o que posso Ou não fazer com a minha habilidade Quanta audácia deles de julgar meu trabalho sem ter nenhuma compreensão Do que eu já consegui Mas ainda tenho esperança, a diretora apareceu a entender minhas ações Quando o momento chegar falarei com ela, pode querer estar disposta a ajudar Até que me provei o contrário Continuo meu trabalho sozinha Por hora, mas encontrarei alguém para me ajudar Encontrarei alguém que compreenda a dádiva que nos foi dada E nossa obrigação de utilizá-la Guardarei tudo o que aprender em um lugar seguro Um dia poderia compartilhar com outra pessoa É, mas não muito otimista Nem um pouco otimista Eu tô achando que a Isidora compartilhou o conhecimento dela com o Ramrock E o Ramrock, tipo, simplesmente tô nem aí Que tu quer ajudar a humanidade Pode morrer subindo essas escadas Mas olha só essa vista Valeu a pena Que vista, irmão? Pra mim tá tudo a mesma coisa Barreira? Não pode ser um beco sem saída Eu me sinto mais capaz a cada dia que se passa Meu propósito, a noção de que estou fazendo precisamente Que eu deveria nunca mais foi claro O número de almas que eu consigo ajudar aumenta diariamente É muita dor E descobri que essa magia de alguma forma confirma que o que faço é correto Toda vez que eu inalo a neva, mesmo que um pouco É como se me tornasse mais capaz Estou sendo recompensado pela minha coragem Por utilizar essa magia como deveria Mas eu vou descobrir uma maneira de armazenar Que não posso usar no momento Ainda não compreendo seu poder Não quero arriscar Eu tenho uma ideia Ela é arriscada, mas sinto que vale a pena Ai, mano Não Ela tirava a tristeza das pessoas, né? Como bem disse Só que onde ela iria guardar essa tristeza, essa dor? Nos recipientes Aí é que pega o rolê, né? Porra Tá É mais algum Não tem? Cara, tem que ter mais algum, tá ligado? São três Tá Aqui É, mas fui eu, né? Palhaço Esse lugar não pode ter sido só da Isidora Revelio Chapéu de praia, claro Tá bom Ok Mas Dinheiro Porra Eu tô pegando muito item Eu não posso usar Mas eu até posso, né? O item que mais dá coisa É o 71 Esse aqui vamos destruir, né? Destruir também Não precisamos Destruir também Destruir também Tá Não gosto de usar os chapéus Vocês sabem disso, né? Acho que eu já falei pra vocês Tá Outro símbolo Revelio Mais um pouco E fica Bombar Uma linguagem única Tá Eu tenho que abrir todos Aí, boa Ok Provavelmente, né? Último registro Como pude estar tão enganada A diretora não me ajudará Eu tentei fazê-la compreender Mas ela, como o restante das pessoas Tá cega diante das possibilidades Que posso fazer Agora entendi que não posso confiar em ninguém Mas eu sou uma bruxa Muito mais poderosa do que antes E sei que é devido o meu trabalho Não permitirei que meus poderes Fiquem adormecidos Como os guardiões fazem Como eu odeio esse nome ridículo Até parece que guardar os poderes Pra ser algo pra se glorificar Confesso que comecei a duvidar Se algum dia encontrarei outra pessoa Em vida com quem eu possa Compartilhar esse trabalho Se não achar Encontrarei conforto Ao saber que deixei uma trilha Pra ser seguida É um caminho por onde Alguém pode aprender Talvez seja possível fazer O que eu não conseguir Curar o mundo Meu Deus As definições de curar o mundo Descobri pelas memórias que vi Que os guardiões e a Isidora Não concordavam a respeito Do uso de magia ancestral Queria que pudesse ver Uma memória dela Ah, pois então Se eu te contasse que eu já vi A última parte da tela do tríptico Conseguimos Amém A Isidora não devia ter tido Que guardar todo esse segredo Descobri pelas memórias Que vi que os guardiões e a Isidora Não concordavam a respeito Do uso de magia ancestral Mas não entendo Por que ela parece Ter ido tão longe Pra contar a história dela Sem que eles soubessem Queria que pudesse ver Uma memória dela Eu também Né Talvez tudo isso É velho Mas claro Quando completarmos o tríptico Hum Eu tenho medo Do que pode ser Quando a gente completar o tríptico Porque eu tenho certeza Que esse moleque Vai me encher o saco Dizendo Pô Seguinte Ó Teu poder pode curar Tira a doença da minha irmã Cara Vai dar treta Tá ligado Vai dar treta Pelo menos vamos completar o desenho E ver o que diabos tem nesse tríptico Que parada é essa Que tá escondida em todo esse desenho O que que isso vai nos revelar Né mano Porque Pelo visto A gente vai entender um pouco Da história da Isidora Mas a gente vai também Confrontar os guardiões Pedir explicações Basicamente pra eles Por que as coisas aconteceram Do jeito que aconteceram E aí ele vai nos dar Eles vão ter que nos dar as respostas Né Porque Conhecendo os sujeitos Aqui a galera não vai ficar Muito parada Muito quieta não Cara Isso vai ser deveras interessante Gente Então vamos lá Só esperar carregar né A gente sabe como é que esse jogo Demora pra carregar as paradas Ainda não acredito Aonde esse tríptico levou a gente Eu tenho certeza que é a imagem dela É o quadro Tem razão Da Isidora Não me deixe esperando Vamos Coloque logo É o desenho dela né Vai ser o desenho dela Que vai aparecer aqui Ela vai aparecer no quadro Uma penceira Meu Deus Meu Deus A gente literalmente vai ver ela Deixa eu ligar a luz aqui Gente Meu Deus Tá Escureceu bastante aqui Vamos ver a memória Da Isidora O que foi? Vamos descobrir E agora Tá Ela tirou o negócio do pai dela né Não posso trazer meu irmão de volta pai Mas posso te dar paz Ah é quando ela mostra Tirando a dor dele né A Isidora Ficamos muito intrigados Em saber que Tudo pronto Quero lhes mostrar uma coisa Pai Esses são meus colegas De Hogwarts O pai dela tipo Foda-se Meu pai não fala Desde que meu irmão Tô nem aí mano Podia ser o Merlin Em minhas viagens Eu confirmei uma coisa Em que sempre acreditei Nós temos o poder De tirar A dor Ela tem uma varinha Igual a minha né Igualzinha Tá Isso tudo a gente já tinha visto né Eita Tá com delay no voice Deu certo? Deu certo Drag bor É prata de doente Preciso de uma coisa Bem maior Ah certo Ajudaria se você pudesse me contar Tá dando atraso no vídeo mano Que bosta Magia Restos de um feitiço Que eu criei Pra eliminar a dor Mas Se usado corretamente Seu poder pode trazer Ainda mais benefícios Por que você quer armazenar Esse tipo de magia? Só preciso protegê-la Até convencer meus colegas De que ela é valiosa Um poder como esse Irrita alguns Nem todos estão prontos Pra usar esse poder Talvez não Mas alguém estará Hum Não tô gostando Ela removeu a dor Eu sabia Eu sabia que tinha um jeito De ajudar Não Nem vem Tem alguma coisa errada Sebastião Como assim? Você viu o que ela fez? Não Não é com as memórias É com o retrato Cadê Isidora? Eu acho que a Isidora Não apareceu Porque não consegue Não entendi Já vimos tudo aquilo antes A casa abandonada Em Feldcroft A pintura destruída Era ela Alguém destruiu Uma parte Da tela Em cantar Mas Nós encontramos A memória Sim Sim Tem razão Vimos exatamente O que ela queria O que ela podia fazer O que você pode fazer Nem vem Mas Eu não sei fazer O que a Isidora fez Então é melhor aprender Os guardiões podem ensinar você Eles não vão me ensinar Não sei se concordariam Os guardiões acreditam Que remover a capacidade De sentir dor É um tipo de magia Muito complicada E imprevisível Deve ser feita Com extremo cuidado Se é que deve ser feita Se é que deve Você superou Todos os desafios dados Seu valor está mais Do que provado Você pode usar Eu sei que é capaz Hum Não vai rolar Não vou É muito perigoso Tirar esse tipo de força Por favor Fale com os guardiões Se não por mim Que seja pela Anne Que dilema Que dilema Que dilema Que dilema Por que os guardiões Queriam silenciar a Isidora Por que destruir seu retrato Eita Eu tenho perguntas a fazer Agora para os guardiões Caraca A gente tem nova missão disponível Quase repando para o nível 25 Tá gente Será que se eu Reparo Não sei Apertei ESC Achei que tinha um negócio ali Tá bom Enfim Vamos ficando por aqui No próximo episódio A gente vai descobrir o que temos que fazer Espero que vocês tenham gostado Comento o que você achou Abraço do Molusquete Valeu E falou